Sejam bem-vindos a mais um episódio, e se você tá curtindo a série, deixa o seu like pra ela continuar Porque se você não deixar o like, vai acontecer o que aconteceu com o Boruto há muito tempo atrás Vai acabar, galerinha, eu voltei por causa de vocês Isso daqui, pra resumir um pouco O Boruto tem que derrotar, tipo, o maior, tipo, impasse na vida dele O maior vilão da vida dele em pouquíssimo tempo Pra ele voltar a viver normalmente, galera Então ele tá meio que vivendo algumas coisas que ele já viveu, sabe Lógico que ele não vai viver tudo que ele já viveu, tá ligado Porque foi muita coisa Então, meu, se você quer ver essa aventura, deixa o seu like aqui no vídeo, beleza E se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos seus, beleza Então é isso aí, agora vem com um vídeo que tá bastante legal e divertido Pelo visto, parece que eu cresci um pouquinho, né Ai, meu Deus do céu Querendo ou não, meu tempo tá ficando curto Cada dia que passa, cada hora que passa Eu preciso derrotar o Kawaki um quanto antes, um quanto antes, um quanto antes Ai, meu Deus do céu Só de pensar que ele já reviveu várias vezes Eu tenho esse medo de ele começar a reviver aqui também E eu não consigo derrotar ele Será que eu pulo pra parte de dados que eu derroto ele no outro mundo? Alguma coisa do tipo Será que alguém sabe onde tem aquele vaso do Hagoromo e tudo mais? O que é isso? É o Tio Sasuke Eu tive que aprender, eu tive que aprender isso Tio Sasuke? Ah, oi Tudo bem? Tudo Boruto Oi Bom, eu comparei seu poder, tipo, desde quando eu vi você, né E olha só o poder que eu aprendi Enquanto eu me baseava no seu Olha isso aqui Shidori O Shidori Roshi É Ai, ai, o Shidori Roshi, você sabe fazer coisas melhores que isso atualmente Lá onde eu meio que vivia Sério? É É Digamos que você ficou um pouco forte, sabe Tipo, nessa época aqui, então, eu já sabia também o Shidori Roshi Na verdade, você só foi aprender um pouco mais pra frente, na época normal Ah, então eu tô avançado, então Ah Ah, Shidori Roshi É, na verdade, você tá meio que atrapalhando a coisa, né Digamos assim, a linha do tempo, digamos Ok, eu não posso, então, aprender coisas antes também? Ah, claro que pode, né Mas você só foi aprender isso muito mais pra frente É, e você adivinhou que a gente ia ser bastante amigo, né Bom, eu já sabia, né Porque eu já vivi isso, você não sabe Eu já vivi tudo isso Tá, eu vou, eu vou Nossa, isso tá meio que estranho Tá, eu vou fazer uma coisa Tipo, eu tenho uma coisa aqui pra você, peraí Deixa eu pegar aqui, ok Não vai acreditar que eu tenho pra você A espada do Tia O quê? O quê? Eu sei que esse dia foi o dia que você me deu a espada do Tia O que foi? Tá, tá muito estranho isso O quê? Eu sei que essa espada aqui foi a espada que você usou por vários e vários anos Meu Deus do céu E eu sei que agora, daqui a pouco, você vai falar Vamos começar a treinar o seu olho Tá, eu ia falar isso mesmo Ai, ai, eu vou, vou, vou não, né Tio Sassi, você é muito previsível, sabia? Eu previsível? É, porque eu já vivi tudo isso, sabe? Você vai ver, eu vou treinar tanto e você vai falar Nossa, o Sassi que não é previsível É, você vai aprender várias e várias coisas Que eu não vou contar pra você, né Eu acho melhor você ir aprendendo sozinho mesmo E sabe o que eu tô treinando? Uma coisa que eu acho que você não sabe Quer ver, ó Vou contar pra você Olha, eu tenho uma evolução do meu Rinnegan Que se chama Rinnegan dourado E no futuro eu... Depois tem o Rinnexaringan dourado O quê? Ai, meu Deus Eu não sabia dessa aí do Rinnexaringan dourado É, você vai misturar o Rinnegan com o Rinnegan E vai deixar ele dourado Se você soubesse as coisas que você vai saber no futuro Tio Sassi Você ia ficar até maluco agora Isso quer dizer que eu aprendi Então eu posso aprender mais rápido Já que eu sei fazer já... Oi? Mas você sabe que essa realidade que a gente tá vivendo aqui Não é um mundo real, na verdade, né? Tá, então tá dizendo que eu não sou real No momento não Você é real no meu outro mundo Isso daqui é meio como se fosse entre a vida e a morte Você sabe, né? Ai, meu Deus do céu Só que me falta agora Eu não sou real agora É, e se eu te falar uma coisa Que você vai aprender muito pra frente O quê? Você já ouviu falar no Sharingan Azul? O quê? Já ouviu falar nisso? Isso era uma lenda? Um segredo? Bom, o meu filho Não me pergunte com quem é o meu filho Talvez eu tenha uma ideia Mas eu não quero falar É, que é sarado O quê? O que foi? Ah, nada Eu já sabia Vocês sempre ficavam andando muito juntos Eu, claro que não Eu nunca gostei da sua filha Tá bom? Ah, é? Tanto que na escolinha ninja Você ficava brigando Que nem um casalzinho Ai, meu Deus do céu Como se eu tivesse sempre gostado da sua filha, né? Ai, meu Deus Tá, fala Não foi o Boruto O cara mais bonito da vila, né? Que as meninas gostam Olha Olha como tinha esse corpinho aqui Olha isso Ó Ah, é? É Que tal então eu tirar a sarada de você, então? É Tá Tudo bem Tá Então me conta O que você quer fazer? Você Você realmente treinou? Você olha Eu duvido disso Vai, quero ver então Mostra alguma coisa pra mim Alguma coisa? É Ai, tá bom Daqui você quer tanto ver isso Tá bom então Eu sei que agora você tá meio que com vazio por dentro Ah Como assim? Eu sei que você, tipo, tá meio angustiado de saber que isso daqui não é uma realidade Que você acredita em mim agora Ah Por... Esse... Esse é seu poder? Bom Tem mais coisas que eu consigo fazer, sabe? Eu ainda não consigo meio que me Virar o... O chakra do meu Jogan, sabe? Só que... Chakra do seu Jogan? Você tá falando O manto Que você consegue fazer? Que eu meio que pesquisei? É Eu vou conseguir daqui um tempinho, sabe? E... Digamos Eu consigo sentir suas emoções, sabe? Sente o que você tá pensando e tudo mais Hum... Entendo Ó Tem uma caverna Eu vou te levar num lugar Que o seu pai treinou muito tempo atrás Pra controlar a sua besta, entendeu? Essa caverna... Sim, eu vou controlar minha besta E eu vou lutar contra o meu bom interior Ah Ah, que droga Eu não consigo falar nada pra você Que você sabe tudo Mas porque eu nem vou te ensinar mais coisa, então Ai, tio Sasuke Eu... Tipo assim, como que eu vou falar isso pra você? Eu não preciso meio que você me treine Eu quero a sua ajuda pra derrotar o Kawaki Pra me voltar à minha vida Me ajuda? Sim, pra derrotar ele mesmo Então eu preciso treinar Já que você disse que ele é tão forte assim É, digamos que eu preciso de uma coisa Que eu sei que eu derrotei o Kawaki Na minha linha temporal O que? Bom Não sei se você sabe Mas o Hagoromo tinha vários itens Que ele usava Sei E ele tinha meio que um vaso Que vocês usaram na quarta guerra ninja Você sabe sobre ele, então, também? Eu preciso desse vaso Você sabe onde ele tá? É... Bom E agora Tenho uma ideia de onde posso Pode tá Aonde? Mas talvez Bom Se eu não me engano Tava lá Lá no Na antiga sede Onde Dos Uchiha, sabe? Na antiga sede Uchiha? É Então é só a gente ir lá E pegar ele E eu consigo selar o Kawaki de uma vez por todas? Você consegue mesmo? Ah E eu até sei Aonde posso ir pro Passado de Uchiha? Onde? Aqui atrás tem uma passagem que você quer ter que levar pra lá Mentira Você sabe sobre isso Você não sabia disso? Ah... É... Lógico que eu sabia Quer uma coisa que eu vou te mostrar? O que? Bom Aqui, ó Vem aqui O que? Tá vendo aqui? Hã? Tava até aberto Eu acho que não foi você que deixou aberto Mas tudo bem Olha aqui embaixo O que que... Não É... É complicado Pode sair daí de baixo Meu Deus Esses códigos aqui Deixa eu ler isso aqui Não, não Vem aqui pra cima Vem aqui pra cima Não é hora de você ler isso Não é hora de você ler isso É esse negócio Vamo lá Tá Ó, você tá muito lerdo Viu? Ah, eu que é pra falar isso Aham Ah, vem Vem logo Tio Sasuke Calma Eu não sei fazer isso Que você faz aí Sei lá Você consegue flutuar um pouco Sei lá É... Eu não vou falar o que que é isso Por enquanto Mas tudo bem Tá Chegamos É aqui, né Foi aqui que você enfrentou Seu irmão, né É... Você sabe demais Até... Muito... Coisas que até você não precisaria falar, né É... Sabia que atrás daquela parede ali É um santuário tira O que? É... Ai... Como que eu vou te falar isso? Aqui atrás Tem alguns olhos poderosos Mas eu acho melhor você não entrar ali agora Tem mesmo? Não, entra ali agora Ah, ok Relaxa Tá A gente precisa achar agora O vaso Ah... Quando eu vim aqui com você Pela primeira vez Onde eu estava? Ah... O que? Ai, meu Deus É muito bom Você tá quebrando o banco Calma Ai, meu Deus Tô quebrando as coisas já Não tô quebrando... Ai, meu Deus Tem outro Não tô quebrando nada Depois eu... Dá licença aqui Dá licença O que foi? Ah... Não Eu sabia Eu sabia Que ia estar ali Tá ali Eu tinha esquecido Eu acho Então, agora é só Eu usar esse vaso E conseguir selar o Kawaki Porque assim Eu consegui cumprir isso tudo Ai, meu Deus Do céu Eu tô muito animado Sério Eu preciso cumprir logo Esse negócio De derrotar o Kawaki Uma vez Você vai derrotar o Kawaki Agora? Bom Eu precisava encontrar ele Eu acho que eu Tenho uma ideia Onde ele pode estar No exato momento O Kawaki? Sim Tá, você vai com tudo agora? Bom Você quer treinar um pouco Antes de ir Não tem? Lógico que sim Quanto tempo Você acha que isso demora Pra treinar? Me dá uma semana Uma semana? Sim Uma semana é muito tempo Eu não tenho tudo esse tempo Ah Então me dá dois dias Eu te dou um Um... Um mês? Uma hora O quê? É Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou indo Tchau Treina bastante Tá ouvindo? Ah, eu vou treinar Eu vou usar Um deslocamento Temporal Um deslocamento